Mande-se soltar o preso ou eu atiro. Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial. Marada Prestes, Marada Olga. Eu farei com que você chegue ao Brasil a salvo. Por você, eu faço qualquer coisa. Nós nunca estivemos tão próximos da Revolução. Posso me assegurar, presidente. As Forças Armadas são fiéis ao governo. É a polícia. Prestes, atirem! Não! Não atirem! Ele está desarmado. Não atirem. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. E quero ter meu bebê aqui no Brasil. Da onde a levaram? Olga Benário será deportada. Você é judia. Não pode ser mandada para a Alemanha de Hitler. Não se revolta um país inteiro apenas com a força das ideias. Olga não é mais minha filha. Mas a vida dela e da nossa neta dependem da sua ajuda. NÓSILA! 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 Amém. Amém. Amém.